Caralho né cara Pô tu viu cara que foi a cidade mais quente de ontem Sim, 51 graus né Sensação térmica de 51 graus Caralho Ainda bem que eu estava no ar condicionado o dia inteiro Ainda bem que eu estava no ar condicionado Ainda bem que eu estava no ar condicionado E aí galera do tio Bob, beleza? Fala rapaziada Tranquilo? Feliz Unique pra vocês Vamos voltar ao funcionamento né O blog voltou segunda-feira Já deve ter dois reviews aí E vamos lá, está contribuindo né Já com novidades agora com microfones Senta a ouvida aí Lá de melhor, mais limpo, mais bonito né Tá profissional agora Vamos melhorando Mas ainda vamos corrigir essa iluminação também É E é isso aí E hoje a nossa review é do Alphakma Whipfruits com menta Cara, eu não vou mostrar o corte porque era o final da caixinha Então foi tudo Só coloquei a caixinha aqui Alphakma acho que a galera já está conhecendo Está indo ao mercado há um tempinho já No final do ano passado entrou No Brasil E está tendo uma boa repercussão com a galera Está tendo fumes diferentes aí Mas, umas misturas Vamos dizer um pouco tradicional Que a maioria comenta em blueberry Mas são umas coisas um pouco mais exóticas Que nem Gripfruit com menta Melancia com menta O que mais tem de legal do Alphakma? Tem o É O Citrus Blue Tem o Sky Blue Tem o Spicy Child O Peak Lemonade Só que é o Alguns fumes São releituras dos fumes mais populares também Então é Ele vem com uma proposta diferenciada É Tem um preço legal pra caramba É Vamos dizer assim Um valor de preço de Um preço de Fumo de entrada Sabor muito presente Gostei bastante sim De todos que eu experimentei até agora Sessão dura Uma sessão normal Uma hora e alguma coisinha Uma hora e dez Uma hora e quinze Basicamente assim Comparar É fácil comparar ele com uma zaya Porque a qualidade é a mesma A duração é a mesma E o corte é o mesmo Só que os sabores são diferentes né Dá pra ver também a fumaça dele é densa Bem branquinha E muito saboroso Gosto bastante dessa marca E esse fumo em si cara Bom No orguile do mar cara Estou sentindo Mais a menta do que o Grapefruit No meu eu sento mais o Grapefruit e a menta Bem separadamente Não tenho aqui mais menta do que o Grapefruit Mas mesmo assim Não deixa de nada Não deixa mudar nada assim A gente está fumando É o Nefes Né O Sultan O Double Back E aí estamos Também né Cargurando com o Kalud O Golem E estamos aqui Um packzinho Um pouquinho acima do pino central Para ver se Ficar um pouquinho mais presente o sabor Eu não tinha fumado ainda Esse Grapefruit com a menta Ele não me remeteu a nenhum Grapefruit Que eu já experimentei Nem da argelina E o que mais Da rocafina Da rocafina Também não lembrou nada Mas a menta O sabor tradicional de menta No final No final aqui eu senti um toquezinho De algo cítrico Não consegui identificar o que que era Mas é gostoso Não deixa de ser um fumo ruim Apesar de não ter sentido tanto sabor do Grapefruit nele É eu recomendo bastante aí Não vou dar nota porque Já cansei de dar nota para fumo Mas recomendo bastante Eu adoro o Grapefruit É um dos fumo que me atraem bastante No lado cítrico E vale a pena muito provar Vale muito mesmo É isso aí Fumo barato Como eu já falei Está no preço de mazaia De miso da vida E é muito saboroso Vale a pena Não só esse sabor Mas como toda a linha dele Eu achei muito saborosa mesmo Então é isso aí É obrigado aí Compartilhe o blog Linkzinho está aqui embaixo também E bora fumar aí Valeu Até o prazer Tchau